Música Bem-vindo a mais um programa onde nós, como sempre, fazemos um convidado especial. Hoje, jovem, o Fernando vai revelar um sonho lá atrás que hoje se converteu em uma realidade e quem sabe ali no futuro os horizontes fiquem maiores ainda. Eu vou aproveitar e entrevistar o Fernando enquanto ele está aqui em junho, em uma empresa boa, mas relativamente pequena, para esse mercado da informática. Daqui a pouquinho ele vai estar lá no Google fazendo negócios milionários e não tem mais como encontrar você. Tudo bem, Fernando? Tudo certo. Prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Fernando, eu já tinha ouvido falar muito de você e da sua experiência e da tua empresa. Então eu queria que tu me colocasse lá atrás como é que iniciou o mundo do computador e da informática na tua vida. Bom, eu brinco que eu sou um programador que virou empreendedor por acaso. Eu programo desde os 13 anos de idade. Programar, nesse caso, não é ficar imaginando, olha como programava, em viagem, programar. Não, é fazer programas de computador mesmo. É o código, digitar o código e fazer a máquina executar alguma coisa que você quer. Então, lá em 1993, ainda na ProFuturo, na Autobema, aqui em Joinville, eu ia de bicicleta pro curso, voltava. E lá eu aprendi as primeiras linguagens de programação, que eram conhecidas na época. E aquilo virou um vício. Eu gostava muito de fazer aquilo. Trabalhei em várias outras coisas, no meio do caminho aí, mas com 18 anos, eu saindo da Escola Técnica Tupi, fui direto pra DataSul. Neste caso, tu fazia o que na Escola Técnica? Era um ensino médio? Processamento de dados. Lá mesmo. Isso, exatamente. A Escola Técnica Tupi foi uma grande formadora de profissionais pra DataSul, né, na época. E as pessoas saíam dali do curso técnico, direto pra trabalhar, já. Então, a gente passou, eu passei num processo de seleção de estagiários, em 1998, e desde 98 até 2010, eu fiquei na DataSul e me desenvolvi na minha carreira ali. A minha escola profissional foi toda ali, né. Mas você é como funcionário. Aí você dali teve outras experiências profissionais também. Sim, em 2010, quando houve a aquisição da DataSul, eu decidi que não queria continuar sendo empregado e que ia, de fato, criar alguma coisa ou desenvolver alguma coisa nova, né. E aí eu encontrei um amigo meu chamado Alan Corbill, né, amigo também de DataSul, que já tinha saído, montado uma empresa. Virei sócio do Alan e nós montamos um negócio dentro de uma empresa chamada Conceito W, que era pra ajudar as empresas que emitiam nota fiscal de serviço em mais de um município. Muito bem. Então, era um sistema interno das empresas que a gente pode imaginar, um decoder, né, ou seja, cada empresa tinha uma linguagem diferente, municípios diferentes, e vocês trouxeram pra uma coisa só. Exatamente. E venderam essa empresa. Isso, exatamente. Chegou a ficar rico depois dessa venda? O conceito de rico, ele é variável, né, depende do ponto de vista. Acima de um milhão, é milionário. A empresa foi vendida por mais do que isso. Tá vendo? Então, ele é milionário. Então, assim, nessa época a gente fez um bom negócio, né, a gente vendeu a empresa pra Thomson Reuters, que é uma multinacional, tem mais de 60 mil funcionários. No mundo inteiro? No mundo inteiro. É dona da... é a agência Reuters, né, em junção com uma outra empresa canadense, que é a Thomson, então é uma mega empresa. Fatura mais de 13 bi de dólares. E eles estavam entrando no Brasil e comprando várias empresas, e a gente foi uma dessas empresas que foi adquirida. Depois eu trabalhei, então, dois anos na Thomson Reuters. Tu vendeu, mas continuou trabalhando dentro da empresa? Mas, geralmente, quando essas empresas muito grandes fazem esse tipo de aquisição, eles chamam de aquihire, né, ele tá adquirindo a empresa e contratando os talentos ao mesmo tempo. Então, ele tá comprando conhecimento. Se for uma bucha, o cara fica com a bucha também junto. Exatamente. Se for um negócio bom, o cara acaba entregando um produto bom. É, e geralmente eles contratam o conhecimento das pessoas também, né, eles compram, né. Então, a ideia realmente era que a gente se desenvolvesse como executivos dentro da Thomson. E tu tinha um salário. Sim. Além do que tu tinhas, por quanto tu tinha vendido, tu ainda ganhava todo mês. Sim, sim. Ótimo salário. A Thomson é uma empresa sensacional, né. E trabalhei dois anos, então, em São Paulo, né, indo e voltando. Morava num hotel, praticamente, e voltava toda semana, mas aquilo não tava compatível com a minha vida naquele período. Eu tinha uma filha pequena. E aí, em 2013, finalzinho de 2013, eu resolvi sair da Thomson, né. A gente já tinha feito a empresa crescer de 30 para 120 funcionários aqui em Joinville. Quadruplicou. Quadruplicou. Então, foi um serviço bem executado. A gente entregou o que a gente prometeu. E aí, tu montou a tua nova empresa, GoFind. É, antes disso, até trabalhei o período na Neogrid mesmo, né. Na Neogrid é uma outra empresa de software aqui de Joinville, também da mesma origem, no mesmo dono. Miguel Aboab. Miguel Aboab, sim. O Seu Miguel, como a gente que trabalha lá, sempre chama ele. E trabalhei dois anos ali na Neogrid e tive essa ideia de montar GoFind. E essa ideia agregada ao meu espírito de empreendedor, vamos dizer assim, fez com que eu saísse da Neogrid também, desistisse da minha carreira lá, que era excelente. E agora tu tem a GoFind. Cheguei na GoFind. Exatamente. Muito bem, cheguei na GoFind e também chegou um salgadinho. Me entrega aqui. Pode me entregar. Olha que beleza. Ser servido pelo marketing. Olha aí, ó. Tem de tudo. Isso não é porque estavam me esperando, não. Já tem, assim, é verdade? Isso. Café tem de caneca. Exatamente. Continua rico, viu? A empresa, pelo menos. A empresa, a empresa, a empresa é rica, com certeza. Rica de pessoas. Bom, aí você montou a GoFind, você já tinha essa ideia na cabeça e apenas você, apenas não, você concretizou a tua ideia. Exatamente. E essa é a parte difícil, né? A ideia, a ideia todo mundo tem, né? E ela é, como diriam os filósofos, né? É só 2% do resultado, né? 98% é transpiração. Suora. É execução de fato, né? Então, me juntei a duas pessoas excepcionais que eu já conhecia antes, o Márcio Lohmann e o Felipe Samy. O Felipe trabalhava comigo na Neogrid e também saiu para montar esse negócio. O Lohmann já conhecia de outras datas aí, da DataSul. A gente já foi projeto na Salesforce nos Estados Unidos. Então, a gente tem um... Esses sócios, na verdade, eles não entraram na operação. Eles entraram com o dinheiro. Entraram na operação. Também. Esses dois, sim. Esses dois na operação, o Felipe 100%, o Márcio part-time ainda, como a gente diz, dedicando só uma parte do tempo dele. Mas nós três que fundamos a empresa e a gente já, bem no início, recebeu o investimento de um investidor anjo, né? O investidor anjo não é alguém que vem lá do céu e diz, olha, está aqui o dinheiro, toca. O nome é o... A gente usa por anjo porque é alguém que ajuda, né? Exatamente. Alguém que acredita e diz, olha, vou botar um dinheiro lá. Exatamente. E como a empresa está num estágio muito embrionário e as dúvidas são muito maiores do que as certezas, essa pessoa tem que ter muita confiança mesmo nas pessoas e no projeto para colocar dinheiro. Tem que acreditar. Então, a gente teve investimento de um investidor anjo. Essa pessoa virou sócia da empresa, claro. lá no finalzinho de 2015. Três anos. E aí, então, 2016 foi um ano onde a gente desenvolveu o produto mesmo, até o meio do ano, e abriu o mercado, né? Diferente de outros negócios, o que a Goldfind faz é muito novo. Muito bem, antes de você falar o que é novo, tenho aqui um golfinho na mesa que é o mascote deles, mas tem a ver alguma coisa de Goldfind com o golfinho? É um instantinho só. A gente já volta depois de um breve comercial. Eu vou comer enquanto isso aqui um quibe, um risoles, enfim, seja lá o nome disso, né? Também você pode aproveitar aí na sua geladeira, pegar a sua água, a sua cerveja, mas não esqueça, é rapidinho, eu já volto. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Na Imobiliária Zibel, você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade. Uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. Momentos difíceis acontecem. A gente não sabe quando, mas acontecem. Agora, saber que dá para contar com alguém nessa hora é um alívio. Não importa do que você precisar, a drogaria catarinense vai estar sempre pronta para atender. Pode contar, é para você, todo dia. Drogaria Catarinense, 99 anos. Eu falei que era rápido o nosso intervalo, tão rápido que não deu nem ainda para a gente comer o salgadinho e os docinhos que vieram até aqui. Fernando, no bloco anterior, você explicou muito a sua história, como é que você chegou até aqui. Mas afinal, o que é a GoFind? O que vocês fazem? Qual é o produto de vocês? A GoFind mostra onde encontrar produtos em lojas físicas. Então, você já teve vontade ou precisou comprar alguma coisa e não sabia onde comprar? Muitas vezes. Acredito que todo mundo já passou por isso algum dia na vida, né? E a pergunta que vem na cabeça é assim, por que a indústria gasta tanto dinheiro para fazer você ficar com vontade ou precisar comprar algum produto e na hora que você precisa você não sabe onde comprar? A GoFind nasceu para resolver exatamente esse problema. Então, a gente... Eu quero comprar cigarro. Onde é que tem um lugar que possa me vender aqui perto de mim cigarro? Exatamente esse tipo de problema. Exatamente. Para produtos de alta necessidade como cigarro, eu já fui fumante, eu sei... Eu não sou, mas imaginei. A gente troca de marca, não troca de marca tão fácil assim, né? E outros produtos também, né? Então, por exemplo, uma indústria de alimentos, né? Faz propaganda de um... Uma bolacha. Oito novo, uma bolacha nova que eles fizeram. Essa pessoa vê a propaganda, se motiva a comprar, fica inspirada pela propaganda e vai até a loja e não encontra. Aproximadamente 26% dos casos, quando a pessoa vai na loja e não encontra o que procurava, ela compra de outra marca. Esse é o pior investimento em marketing que existe no mundo. Você chamou para a loja, mas vendeu o teu concorrente. Exatamente. Você conseguiu fazer a pessoa ficar com vontade de comer a bolacha de nozes, por exemplo, né? Com nozes e a pessoa foi até a loja, não encontrou a sua marca e comprou a bolacha do concorrente. E tem uma exceção aí que é a drogaria catarinense, que é o nosso apoiador. A diferença, muitas vezes, de uma bela farmácia, uma boa estrutura, é você chegar lá com a receita do médico, a prescrição, dizer assim, olha, eu quero esse remédio aqui e a moça vai lá, traz e te indica e te entrega. O problema de algum, a maioria das farmácias que não são da catarinense, é você não tem estoque. Então, a pessoa chega lá, olha, tens uma receita desse, ah, infelizmente não tem, eu posso te oferecer aquele. A pessoa está com o receituário e não vai. Então, essa é uma das exceções do mercado. O contrário é o que você disse. Cheguei lá para comprar uma bebida, não tem a marca A, eu vendo a marca B. Eu vou lá comprar fósforo, não é da Fiat Lux, mas tem lá outra barca e leva. Bombril, lembra do Bombril ainda? Tem que ter Bombril, né? É, exatamente. Então, a tua empresa é um localizador de produtos. Um localizador de produtos. E a gente vende esse serviço hoje para as indústrias conseguirem direcionar o consumidor para a loja certa, fazer com que essas pessoas encontrem o produto na loja e fazer com que a indústria também tenha o poder, que a gente chama, de medir o impacto dessas campanhas, sejam elas digitais ou em mídias tradicionais, medir o impacto das campanhas em lojas físicas. Exemplo, fiz uma campanha na televisão de um determinado produto lançamento. Hoje, você consegue saber, por meio das medidas que a própria emissora faz, quantas pessoas potencialmente assistiram aquele comercial. O Ibope. Mas você não consegue saber, efetivamente, quantas pessoas foram até as lojas por causa daquela propaganda. A GoFind consegue entregar isso com o localizador. Então, você faz a campanha na televisão com o localizador de produtos e a gente vai dizer para essa indústria quantas pessoas entraram nesse localizador, quais produtos elas procuraram, quais lojas elas viram, se elas ligaram para as lojas, se elas traçaram rota para as lojas. Então, a gente consegue dar muito mais informações para o logista, para a indústria, para o dono do produto, para quem é o fabricante do produto, sobre o impacto dessas campanhas em lojas físicas. Quantas pessoas eles conseguiram efetivamente motivar para comprar o produto? Então, você tem que ter um banco de dados muito grande, porque só vai acessar, tem dois bancos de dados aí, tanto a empresa que disponibiliza os produtos no mercado, que vende lá, voltando ao exemplo do Cigarro, a Sousa Cruz, onde é que ela está presente, a primeira informação, e a segunda, que o consumidor que acessou o teu site para buscar essa informação. Então, esses dois bancos de dados são importantes. Primeiro, você tem que ter as empresas que te alimentem. E o segundo, que as pessoas, o consumidor conheça o teu aplicativo, porque hoje você faz isso com o Waze para saber do trânsito, você faz com o Google Maps para saber onde é que você acha um restaurante, etc. Então, as duas coisas têm que estar conectadas. Perfeito, é isso aí. Hoje, quem divulga esse localizador de produtos para o consumidor final é a indústria. Então, a indústria ganha da GoFind o seu próprio localizador, com o nome da empresa e um site que a gente determina, e ela divulga essa informação. Então, agora ela tem uma ferramenta que direciona as pessoas para as lojas certas. E, ao mesmo tempo, a gente vai alimentando essa base global, que tem todos os produtos de todas as indústrias que trabalham conosco. E aí, nessa base global, as pessoas também conseguem fazer pesquisas mais genéricas. Vamos dizer assim, eu posso pesquisar cerveja. E aí, eu vou mostrar todas as cervejas que existem perto dessa pessoa ou que ela pode encontrar perto dela agora. Ah, eu quero uma Vaz Beer, uma Vaz Beer, que é uma cerveja base de trigo, que é uma coisa muito específica. Então, eu vou lá no sistema de vocês e quero saber onde é que eu posso comprar Vaz Beer. E ele vai dizer, olha, perto da tua casa tem tal mercearia ou tem tal local de mercado. Perfeito. E aí, o localizador de produtos genérico que permite essa busca de qualquer produto da nossa base é o pertinhodemin.com. Então, esse site permite que você faça buscas em todos os produtos que a gente tem hoje. A gente tem mais de 20 mil produtos hoje na nossa base. Então, se a pessoa quiser já começar a utilizar esse teu localizador, qual é o endereço? www.pertinhodemin.com. Por que vocês não têm um aplicativo como as outras empresas possuem? Eu vou pegar aqui um exemplo, decolar.com ou LX. É fácil de guardar, né? Não tem lá um aplicativo, aperta aí. É, a gente usa uma tecnologia um pouco mais avançada que surgiu hoje no mercado. Esse site, esse www.pertinhodemin.com, ele é um aplicativo. Quando você acessa, ele se transforma em um aplicativo no teu celular. Mas quando você para de usar, ele sai e não ocupa espaço. Então, é uma tecnologia que dá experiência de aplicativo para você. Você vai usar como se fosse um aplicativo instalado mesmo no teu celular. Mas ele não ocupa espaço e dá mais flexibilidade para você. Mas eu tenho que digitar? Não sempre. Você acessa a primeira vez. Se você quiser, você instala ele no teu celular e o ícone vai ficar ali. Como se fosse um aplicativo mesmo. Só que, na verdade, ele não está ocupando a memória do teu aparelho. Só ocupa quando você usar. Exatamente. Agora eu vou avançar um pouco no tempo. Nós falamos do teu passado, presente, mas o Google lá em cima gostou da ideia. Existe um aplicativo parecido com o de vocês? Existem algumas iniciativas parecidas. O próprio Google tem uma iniciativa dessa, né? Eles têm um produto que eles chamam de Local Inventory Ads. Propagandas locais, vamos dizer assim, né? Em que o lojista pode efetivamente mostrar as informações dele, mas essa iniciativa do Google, ela é muito complexa de fazer integração. E isso é uma barreira muito grande hoje para o mercado. Além de que eles cobram do pequeno varejo, né? A gente não. A gente acaba dando uma alternativa de mostrar a disponibilidade dos produtos sem ter necessariamente a integração das informações do varejo. Ninguém paga. Hoje a indústria paga para ter esse localizador e ter os insights que eu comentei. O serviço complementar que vocês dão. Exatamente. A gente vende informações para a indústria que vão ajudar ela a tomar decisões. Mas o restaurante, a loja, o pipoqueiro que está ali sendo localizado, não paga nada. Ninguém paga e todo mundo pode se integrar amanhã na plataforma se quiser. Se inscrever. Se inscrever. Minha loja está aqui e eu vendo isso. Exatamente. E aí a sua loja vai aparecer e todos os seus produtos vão aparecer. Mas eu falei do Google porque daqui a pouquinho esse golfinho, né? Tem até barulho, mas eu não vou ligar que é uma porcaria. O golfinho é bonitinho, mas o barulho tem o meu livro. Tu gosta do barulho? Não, é assim, foi uma necessidade esse golfinho. Ah, entendi. Mas o barulho não. Não. Silencioso. A gente volta daqui a pouquinho para mais um intervalo, né? Para saber se afinal de contas essa é a última entrevista que ele dá aqui em Joinville, a próxima lá nos Estados Unidos, ou não. É um instantinho só, mas já voltamos. Momentos difíceis acontecem. A gente não sabe quando, mas acontecem. Agora, saber que dá para contar com alguém nessa hora é um alívio. Não importa do que você precisar, a drogaria catarinense vai estar sempre pronta para atender. Pode contar. É para você todo dia. Drogaria catarinense. 99 anos. Na imobiliária. Tintão. Mais cor em sua vida. Tinta para todo tipo de ambiente. Interno no seu apartamento, na sua casa ou nas fachadas, lojas, casas, indústria. Na Tintão, você encontra marcas e produtos diferenciados. Na Tintão, você sabe o mundo com mais alegria. Tintão fica na Rua Visconde Toné, número 86, com detalhe. Você pode entrar no estacionamento próprio através da Rua 9 de Março. Já estamos de volta ao último bloco. Oferecimento, você sabe, da Imobiliária Zibel. Imobiliária Zibel é aquela do aluguel. Você vai lá, não se incomoda. Tem uma equipe super especializada para deixar você realmente tranquilo na hora de comprar ou vender o seu imóvel. Também conosco, a drogaria catarinense, um lugar em que você é muito bem atendido, com seriedade, com competência. Tem também as óticas CID, lá você compra o seu óculos sem ser falsificado, segurança para a sua visão. E Tintão, não apenas vende o produto, mas orienta você de o que comprar, como usar e quanto gastar. Tintão também está aqui conosco. Além da Full Port, em São Francisco do Sul, ajuda o desenvolvimento para as empresas de operação, de portuário, enfim, de alta tecnologia, com qualidade de nível mundial. Fernando, no último bloco que nós falávamos, eu dizia que talvez essa seja a sua última entrevista aqui, né? Tomara. O golfinho parece que a Gold Find chamou a atenção dos gringos. Você foi até lá. E aí, como é que foi essa conversa? A gente teve uma ida até o Google no final de 2017, para apresentar a empresa para um grupo de investidores lá. Foram várias startups, isso não foi uma exclusividade da Gold Find, a gente foi em um grupo, por meio de uma aceleradora de startups, chamada Ace, que também é investidora nossa. Então, eles montaram um grupo de empresas para ir até o Vale do Silício, dentro do Google, e apresentar para um grupo de investidores. Ah, o Google existe, então não é uma coisa de nuvem só. Existe, existe. A nuvem, na verdade, não existe, né? Quando a gente fala nuvem, na verdade, é o computador de outra pessoa. É isso também. É que não é o teu computador, mas está gravado... Em algum lugar essa máquina existe. Em algum computador, exatamente. Então, a gente foi lá e apresentou, foi muito bem recebida a ideia, e hoje a gente tem algumas conversas de parcerias com várias empresas. Está bem avançado isso? Está caminhando, está caminhando. A gente não gosta de gerar muitas expectativas sobre parcerias, principalmente com empresas muito grandes, porque o nosso sucesso tem que ser baseado no que a gente faz aqui hoje, né? Deixa eu te perguntar, existe registro de patente? Porque quando você tem uma boa ideia para fabricar um produto, você vai lá, registra a patente e ninguém pode fabricar. Neste caso, também existe? O INPI tem um registro de software hoje, é uma modalidade nova de registro. A gente tem a GoFind registrada lá com o código, então você pega o código do que você fez, criptografa isso, manda para o INPI, eles registram isso e devolvem um protocolo. Significa que o Google ou qualquer outra empresa não pode copiar a ideia e começar a fazer? Não necessariamente, não necessariamente. A gente tem poucos casos ainda de briga judicial por patente de registro de software para dizer exatamente o que pode acontecer. Eu acredito até que essa proteção é muito mais burocrática e jurídica do que efetivamente prática. O que garante o nosso sucesso não é necessariamente se alguém pode copiar ou não. É a nossa velocidade. Muito bem, você tem uma equipe aqui muito legal de funcionários, todos jovens, porque é uma característica desse tipo de profissional. Está ainda em ebulição, em crescimento. Hoje vocês têm quantos funcionários? Hoje a gente está com 24 pessoas. Você pode revelar o faturamento atual? Hoje não, porque a gente tem um investidor que é um fundo de investimentos, então tem algumas regrinhas de... E daqui a cinco anos você deve estar de que tamanho? Você não projeta isso? A gente quer ser, daqui a cinco anos, o principal localizador de produtos do Brasil. Então, daqui a cinco anos, a gente quer que você possa entrar dentro do pertinhodemin.com e encontrar qualquer produto, em qualquer loja. Então, em qualquer lugar do Brasil que você estiver, você vai... Cinco anos? Daqui a cinco anos. Isso, quantas pessoas, tu imaginas? Aproximadamente 200 pessoas. E a sede vai continuar sendo jovem livre? A sede sempre vai ser aqui. Até porque esse mundo digital você pode estar onde tiver. Hoje a gente já vende e dá suporte para todos os nossos clientes, tudo com pessoas aqui. Tem um funcionário em São Paulo só, mas é vendas mesmo e São Paulo tem muita indústria, então a gente tem que ter uma presença lá. Você começou como um pequeno empreendedor, vou dizer, você é um médio, daqui a pouco você é um grande empreendedor. Tem espaço ainda para outras ideias nesse mundo? Tem, tem. Eu mesmo tenho algumas engavetadas na cabeça e tem espaço... Com segredos? Eu conto para bastante gente, sabe? Eu digo assim, eu não tenho medo de contar as minhas ideias, porque a diferença é a execução. A diferença é o que é efetivamente. Você pode falar uma, só que fiquei curioso das tantas suas ideias, né? A gente tem, eu tenho algumas ideias malucas e algumas ideias não tão malucas assim, mas um negócio que eu acho que poderia ser colocado em prática já aqui no Brasil é unidades que vendessem serviço para pessoas que querem virar youtubers. Tem muita, tem muita, quem tem filho pequeno sabe hoje, né? Que antigamente as crianças queriam ser jogador de futebol, tocar numa banda de rock, hoje em dia as crianças querem ser youtubers. E isso gera um trabalho enorme para os pais, né? Então os pais têm que filmar, têm que editar, tem que... tem esse trabalho enorme para os pais. Mas se tivesse uma empresa, vamos supor aqui em Joinville, que prestasse esse serviço... Uma escola, uma escolinha básica para ensinar ou mesmo ele praticar. Perfeito, perfeito. Essa é uma das ideias que está no ar aí. Já contei para muita gente, mas um dia eu vou fazer isso acontecer. Legal. Eu te agradeço muito a entrevista, a tua empresa aqui, os salgadinhos, que daqui a pouquinho eu vou comer, o golfinho também. E eu espero que realmente daqui a algum tempo você possa estar voando em outros ares e, claro, mantendo aqui a tua atividade, o teu desenvolvimento na nossa cidade. Afinal, você gera empregos, boa receita, né? Para quem trabalha aqui, são sempre bons salários. Se alguém quiser essa ideia do youtubers, está disponibilizando, né? E que se as pessoas que têm o interesse de vir aqui conversar contigo, para ver se também você não dá um incentivo, assim como você ali atrás foi, é possível, Fernando? É possível. Existe... Hoje eu faço parte de uma rede que eles chamam de Anjos do Brasil, né? É um grupo de pessoas que investem em boas empresas que estão começando. Então, você pode submeter o seu projeto, a sua empresa, para esse grupo, esse grupo avalia e aí eles, cada um investe um pouco, monta um bolo e aí você pode captar esse dinheiro, né? Existem outras formas hoje também de captar dinheiro para a startup, aceleradoras, enfim. Então, quem quiser conversar sobre esse assunto, fica à vontade e eu estou à disposição aí. Sei que é difícil, sei que principalmente no começo são muitas dúvidas, né? De como executar um negócio, então, estou à disposição aí para ajudar. Muito bem. Eu estou indo embora, com o Fernando ao nosso lado, dizendo que você também pode, aí na sua casa, incentivar o teu filho, a tua filha, talvez você não tenha mais esse interesse, buscar uma escola, referência, para que ele possa ter uma nova atividade, uma nova profissão. Claro que muita gente hoje pensa, ah, eu vou trabalhar em escritório, eu não quero mais trabalhar em fábrica, não quero mais trabalhar em loja, eu não quero mais ter que mexer fisicamente com nada, eu quero só estar ali no computador. Também não é bem assim, certo? A gente tem que entender que o mundo avança, mas sempre será necessário mão de obra para faturar, para executar as coisas, né? Assim como também na função de eletricista, de encarnador, de pedreiro, de carteiro, de mexerio. Mas, se você acha que o teu filho ou a tua filha tem essa habilidade, não apenas ficando ali nas redes sociais, né? Ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, incentivo, para que ele possa transformar esta habilidade que ele tem de mexer com os números e com as máquinas em uma profissão do futuro. Até lá, no próximo TV, nossa, quase que me ia dizendo TV Bem Prevista, que é o antigo programa que eu tenho, mas é o Sérgio Silva, tá bom? Você é meu convidado. E aí